Olá, muito bom dia amigos, estamos começando mais uma edição aqui do AgroLink News, o nosso podcast diário do agronegócio. Hoje é segunda-feira, dia 23 de agosto de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e hoje nós vamos falar como os aumentos no transporte marítimo estão impactando nas exportações do arroz. O programa destaca ainda os debates sobre a política ambiental aqui no Brasil. Tem ainda as cotações do mercado, as notícias do agro como um todo e muito mais. E você já sabe, em agrolink.com.br você encontra todas as informações sobre o setor. Lá o leitor vai ter notícias, entrevistas exclusivas e muito mais. Então acesse agrolink.com.br. Nesta segunda-feira, trago aqui algumas das principais notícias. A safra de tabaco 2021 fechou em mais de 620 mil toneladas. A variedade Virgínia ultrapassou 570 mil toneladas, isso em todo o Brasil. E o campo futuro está analisando os custos da agropecuária em São Paulo e também no estado do Mato Grosso. A CNA realizou na semana passada um levantamento dos custos da pecuária de corte, grãos, hortaliças e também para a cultura do café. No estado do Rio Grande do Sul, os produtores planejam uma safra de verão, enquanto as culturas de inverno seguem em desenvolvimento. E a competitividade da carne de frango também registrou a segunda queda. A média parcial de agosto registra a menor diferença em relação ao da carcaça bovina, isso em oito meses. Por fim, no Mato Grosso do Sul, o governo está anunciando a redução da alíquota do ICMS para o setor da energia. Esta medida ainda precisa ser aprovada pela Assembleia Legislativa. Estas e outras notícias estão lá em agrolink.com.br. Agora, eu convido você a ouvir um recado do nosso grande parceiro, o Cicred. Produtor Rural. Os recursos do Plano Safra 2021-2022 já estão disponíveis no Cicred. Conte com a parceria de quem nasceu no campo e é a segunda maior instituição em liberação de crédito rural. A gente coopera, o campo prospera. Converse com o seu gerente. Cicred. Aqui o agronegócio rende um mundo melhor. Este, então, é o recado do Cicred. Agora, vamos falar sobre a cultura do arroz. É que o aumento do frete marítimo vem impactando as exportações do grão. E quem nos traz os detalhes desta movimentação é a repórter Aline Merladete. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Rivas. As exportações do arroz brasileiro têm sido afetadas pelo alto custo do frete marítimo e pela escassez de containers. Apenas em agosto, o preço do transporte através de navios subiu 217%, uma alta de 450% em relação a maio. Segundo o levantamento da Associação Brasileira do Arroz, a ABI Arroz, o cenário representa uma perda de mais de R$ 36 milhões para o setor no primeiro semestre do ano. As vendas externas para os Estados Unidos caíram mais de 70% em julho na comparação com o mesmo mês de 2020. O levantamento da ABI Arroz mostrou que todas as empresas exportadoras do cereal tiveram redução de embarques e perdas nas vendas externas no mês de agosto. Consequência direta da alta no frete marítimo e da falta de containers. No primeiro estudo da entidade, realizado entre maio e julho, os principais destinos afetados eram Peru e os Estados Unidos. Agora, os prejuízos às exportações se estenderam também para o México, Chile, Canadá e países da África. Aline Merladete para o portal AgroLink. Obrigado pelas informações e agora a gente fala sobre um tema ambiental. A participação brasileira no efeito estufa ganhou espaço no Senado, que está escutando especialistas sobre o setor. O resumo destes debates a gente confere na reportagem de Raquel Teixeira. Representantes dos povos indígenas do Observatório do Clima e pesquisadores de institutos socioambientais dos biomas Amazônia, Cerrado e Pantanal são unânimes em afirmar que o Brasil está na contramão do planeta em relação à proteção da natureza. O país é hoje o sexto que mais emite gases que provocam o efeito estufa, principalmente por causa do aumento no desmatamento. O grande desafio é fiscalizar e combater a destruição das áreas para compatibilizar produção rural e preservação ambiental. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, destacou que o Brasil vive um momento muito delicado de sua história. Elisiane Gama explicou que o objetivo do encontro com especialistas é produzir um documento democrático sobre o tema. O nosso objetivo é fazer essa entrega antes da nossa ida para a COP26, para que, ao final, nós tenhamos um relatório que seja fruto do envolvimento das entidades, da sociedade civil organizada e também até com uma visão do poder público, da classe empresarial, enfim, ouvindo todos para a elaboração de um relatório que seja muito democrático e conclusivo. É responsabilidade da Comissão de Meio Ambiente preparar um relatório de avaliação da Política Nacional de Mudanças Climáticas, com foco em planos de prevenção e controle do desmatamento e das queimadas. Raquel Teixeira. Obrigado pela participação. E a gente segue em frente agora falando sobre a conectividade no campo. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participou de atividade do projeto Comunidades Rurais Conectadas em Mato Grosso. Tereza Cristina inaugurou mais de 30 pontos de conexão, isso via satélite, e destacou o investimento do mapa justamente para conectar o campo com a cidade. Eu fico muito feliz e emocionada de estar fora, de sentamento estar fora, entregando esse fundo do MNED 4G, um programa que o Ministério da Agricultura para abastecimento, juntamente com o Ministério da Agriculturação, está fazendo em todo o Brasil, na área rural. Então hoje a minha primeira vida para entregar, e aí ver o que essa ferramenta vai trazer para essas crianças, vai trazer para os jovens, vai trazer para toda a comunidade. Não só em termos de agroatervalha, mas também de saúde, de educação, de conhecimento. E vocês vão poder falar com o mundo. Não é só com o Brilhante Campo Grande, não. Podem falar comigo lá em Brasília e podem falar com qualquer país do mundo que vocês quiserem. Esta é a Ministra da Agricultura, Tereza Cristina. E antes de encerrarmos o programa, o repórter Sérgio Pastor nos conta que o Governo Federal também realizou a entrega de equipamentos agrícolas para comunidades indígenas. O Governo Federal entregou 42 equipamentos agrícolas a comunidades indígenas em Cuiabá, no Mato Grosso. Ao todo foram entregues 14 tratores, 14 grades aradoras e 14 carretas agrícolas às comunidades indígenas, somando um investimento de cerca de R$ 2,6 milhões, segundo a Secretaria de Governo da Presidência da República. Também está previsto a capacitação dos agricultores indígenas que irão operar as máquinas. O encontro tem a finalidade de impulsionar a produção sustentável nas aldeias. A Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, destacou a importância dos equipamentos entregues aos indígenas para que possam produzir. Hoje é uma pequena amostra do que pode ser feito. São 14 máquinas, mas que serão muito mais, para poder fortalecer a agricultura dos indígenas que querem produzir, que querem ter renda, ter dignidade, ter uma escola agrícola e produzir para esta nação. O presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, informou que está sendo tratado com o Ministério da Agricultura um acordo de cooperação técnica que irá permitir a emissão da Declaração de Apetidão do Pronaf a Produtores Indígenas por Meio da FUNAI. A Declaração de Apetidão do Pronaf é a porta de entrada para agricultores familiares ingressarem em políticas públicas de incentivo à produção e geração de renda. Atualmente, existem 35.218 DAPs indígenas válidos em todo o território nacional. A maioria produz feijão, mandioca e milho. De Brasília, Sérgio Pastor. Obrigado pelas informações aqui no AgroLink News. Vamos agora atualizar os indicadores econômicos da soja. A saca é de 60 quilos, abre a semana, esta segunda-feira sendo vendida a R$ 174,00 em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. Em Pedro Afonso, no Tocantins, R$ 159,00 é um indicador da soja. R$ 160,00 em Balsas, no Maranhão. R$ 167,00 em Cascavel, no Paraná. Soja sendo vendida a R$ 171,00 em Rio Verde, no estado de Goiás. Com estas atualizações, agora do mercado da soja. O AgroLink News fica por aqui. Uma ótima segunda-feira a todos. E amanhã nós estamos de volta trazendo mais informações do campo. Até lá. E amanhã nós estamos de volta. Obrigado.